Música Hoje vamos conhecer a estância de Guaratinguetá, a 178 quilômetros da capital. A religiosidade é muito presente em Guaratinguetá, especialmente a Igreja Católica. Os adeptos do turismo religioso podem visitar a Catedral de Santo Antônio. Marco inicial da cidade, a Catedral foi construída em 1630. A casa onde o primeiro santo brasileiro nasceu e viveu, tornou-se um museu, com sala de relíquias e vários quadros, imagens e pertences que mostram sua história. A estação ferroviária de Guaratinguetá preserva uma arquitetura secular. Fundado em 1942, o Seminário Frei Galvão é um centro de evangelização e formação de jovens da Ordem Franciscana. Em seu jardim, há uma grande estátua de Nossa Senhora de Fátima de 10 metros de altura. A igreja de Frei Galvão foi construída no local da antiga Capela de São José e tornou-se paróquia em 1999, quando foi celebrada a missa de sua inauguração. A Casa do Puríssimo Coração de Maria é espaço para evangelização de jovens. No local, é possível encontrar a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que possui uma pedra vinda da Gruta Original, localizada na cidade de Lourdes, na França. Visite Guaratinguetá!